Tudo. Futebol significa tudo na minha vida. As imagens se pegar desde os 17 anos, na verdade, acho que não só desde os 17 anos, desde quando eu estava na barriga da minha mãe, né? Ela já falava que eu já chutava forte. Então, futebol significa tudo. Hoje eu sou o que eu sou por causa do futebol. Então, futebol é minha vida, é o ar que eu respiro, é o sangue que corre na minha veia. Então, ele é... é tudo. O meu nome é Mira Hildes, mais conhecida como formiga. Nasci em Salvador e tenho 43 anos. Comecei aos 7 anos de idade, com os amigos na rua. E meu irmão também, às vezes, me levava para jogar com eles. E graças a Deus, a minha mãe sempre me deu esse apoio. E praticamente aos 13 para 14 anos eu saí de casa, onde encontrei a Dilma Mendes, que é minha segunda mãe. Foi a pessoa que me deu a oportunidade de ser vista no futebol. E ter a oportunidade também de chegar à seleção brasileira. Então, através dela, eu consegui realizar esse sonho. Mas dizer que eu planejei jogar sete Copas do Mundo, sete Olimpíadas, com certeza não. Então, as coisas foram acontecendo naturalmente na minha vida. E fico feliz e grata a Deus por me dar saúde, né? De poder estar lutando por uma modalidade que aqui, por muitos anos, e dentro dessas Copas no qual eu participei e Olimpíadas, abriu-se esse leque e abriu-se essa visibilidade inteira para que as pessoas soubessem um pouco não só da minha vida, e sim de outras atletas, o quanto a gente teve que superar para atingir isso tudo. E quando você faz as coisas com amor e com carinho, com certeza o resultado vai além do que você às vezes imagina. Olha, assim, falando do futebol, da mudança da época de 90, que realmente foi o momento que eu comecei a ter a oportunidade de jogar no grande clube, que foi aqui em São Paulo, hoje a visibilidade do futebol feminino é bem maior do que antes. Porque eu sei que há muitas meninas talentosas que, infelizmente, perdem a chance de realizar um grande sonho, de conseguir ser exemplo dentro da família mesmo e levar muitas coisas para o próprio país. Então eu espero que esses países possam enxergar o futebol feminino de uma maneira bem positiva. Então hoje isso no Brasil está acontecendo, antes que anos atrás não tinha. Eu, na verdade, não tive base. Queria eu ter tido essa base, mas não tive. E muitas meninas se perderam pelo caminho, por não ter essa oportunidade com seus 12, 13 anos, um local para treinar. Então o Brasil, de uma certa forma, ele perdeu muitas joias, sabe? Muitos diamantes, infelizmente, não pôde ser lapidados por falta de espaço. E uma das coisas que a gente pede muito aqui é isso, ter espaço para essas jovens, para essas crianças, para que eles possam. Não digo só no futebol feminino, mas sim no masculino também, né? Porque há muitas crianças na rua por falta de apoio. Então eu espero que isso no Brasil mude, sim, e que a gente possa pensar nessa base para que futuramente essas meninas também possam vir alimentar o mundo, na verdade. Porque hoje o futebol feminino, de uma certa forma, ele está sendo um mercado. É uma responsabilidade incrível jogar com essas meninas mais novas, né? O dobro da idade, vamos dizer. Mas ao mesmo tempo é prazeroso, porque é onde eu tenho a oportunidade de passar um pouquinho para elas o caminho no qual eu já enfrentei. Não é fácil, mas a gente precisa ter coragem de enfrentar qualquer diversidade que a gente vem encontrar no caminho, né? E olhando para essas meninas, eu me vejo, né? Me remete lá atrás. E claro, com uma condição melhor hoje que elas têm, né? As condições são bem melhores. Mas ainda assim, eu tento incentivá-las a não cair numa zona de conforto, porque é perigoso, sabe? Então você pode achar que você já ganhou tudo e você não ganhou. Se hoje uma menina tem um sonho de chegar na seleção e ela, ao chegar, achar que já está bom demais, eu tento fazer com que ela possa sonhar ainda mais, né? De buscar mais coisas. Porque hoje é fácil chegar na seleção brasileira. O difícil é você se manter. Não quero dizer que você vai se manter com tantos anos como eu me manti, porque não tinha uma reposição. E hoje temos essa reposição. Então é para que elas busquem mais novos horizontes, que conquiste uma coisa que eu não conquistei. Mas não só para ela, mas acho que para todas as outras meninas que vão vir depois dela. Então eu fico feliz de poder ser exemplo, de poder estar ajudando essas meninas, porque eu sei que muitas delas vêm de famílias pobres, muitas delas vêm de muitas dificuldades. E eu estou ali para isso. Em qualquer momento que ela precisar, em situações dentro ou fora de campo, eu quero estar pronta para poder ajudar. Meus objetivos, meu plano pós-carreira, é fazer o curso da CBF, seja para treinadora ou fazer um curso de gestão. O que eu não posso é estar fora do futebol. Eu tenho que estar ajudando essas meninas que estão vindo aí. E a seleção brasileira também, assim, de panhação. Vou sentir fora de panhação. Estar jogando. Eu acredito que eu estando ali fora das quatro linhas, como eu falei, nesse caso, com uma treinadora, ou até mesmo na gestão, e eu estiver participando, vendo algum jogo, vou estar chutando de fora. Faz assim, vai assado. Não vou querer virar técnico ao mesmo tempo, não sendo. Mas, com certeza, que vai fazer falta. Vai fazer muita falta. Como eu falei, passei anos e anos nessa profissão. E, com certeza, quando você deixar de lado, vai ser difícil, né? Mas, estou trabalhando bem a minha cabeça para essa situação. Bom, eu... Por tudo que eu passei, sinceramente, eu acho que você tem que acreditar, primeiramente, né? Acho que a gente tem que acreditar em si, se olhar, e ver realmente o que a gente quer. Porque não adianta só ter um desejo. O desejo, ele passa. E a sua vontade, talvez ela passe também. Mas, você tem que querer muito aquilo. Então, para que você possa atingir aquilo, você tem que correr atrás. Sair do sofazinho, meter as caras, saber que obstáculos, dificuldades vão existir, mas, se cair, levanta. Então, o que eu digo para essas meninas, querem subir na vida, querem realmente chegar ao topo, faça por onde. Mas, seja você, sem precisar puxar o tapete de ninguém. Seja honesta consigo mesmo, e assim com os outros. 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 Obrigado.